E agora a gente muda de assunto, o IBGE divulgou na semana passada uma pesquisa que investiga a gestão dos estados e municípios brasileiros no que se refere a organização, quadro funcional, recursos institucionais, mecanismos de controle social e políticas de planejamento para uma melhor gestão. E para saber como é que foram as avaliações relacionadas a esses dados aqui em Sergipe, eu converso agora pela internet com o Supervisor de Disseminação de Informações do IBGE, Vinícius Andrade de Carvalho Rocha, que já está conectado com a gente via Skype. Bom dia para você, muito obrigada desde já pela participação aqui no Balanço Geral Manhã da TV Atalaia. Conta para a gente como é que foi realizado este trabalho e quais foram os fatores estudados em cada município. Oi, bom dia. Então, essas duas pesquisas são dois projetos separados, um para informações básicas estaduais e outro para as informações básicas municipais. Eles foram realizados no ano passado, basicamente a gente faz a coleta dos dados com aplicação de um questionário junto às prefeituras, as administrações municipais e, no caso do Estado, junto ao governo do Estado, a administração estadual. Com uma série de investigações relacionadas a recursos humanos, a estrutura organizacional da administração pública municipal e estadual, no caso. Esse ano, por exemplo, a cada ano a gente vai incorporando temas que são temas que estão mais no momento, estão mais tendência naquele momento específico. Então, por exemplo, esse ano a gente teve investigação da utilização de perfis nas redes sociais pelas prefeituras, quais as prefeituras que utilizam esses perfis, quais as redes sociais que elas utilizam, os mecanismos de controle interno das prefeituras relacionadas à questão de combate e prevenção, por exemplo, a questão da corrupção, quais municipalidades contam com essa estrutura na sua organização interna e por aí vai. Então, a cada ano a gente mantém os temas básicos, o esqueleto da investigação, sobretudo no que diz respeito à composição da estrutura em termos de recursos humanos, da administração pública municipal e da administração pública estadual, mas também, por outro lado, vai incorporando outras temáticas. Um outro tema que foi incorporado esse ano, que foi investigado também, que é muito importante, é a questão da segurança pública no nível municipal. A gente sabe que, em geral, em termos de divisão de repartição das atribuições, a segurança pública fica mais a cargo dos estados, mas a gente vê um número crescente de municípios envolvidos nessa questão da segurança pública, seja com a viabilização de uma guarda municipal com atribuições mais relacionadas à segurança pública, enfim, seja de outras maneiras, a gente vê esse crescimento e também em relação à questão dos direitos humanos, ou seja, se existem conselhos relacionados à questão dos direitos humanos no município, enfim, qual é a composição desses conselhos, se existe uma secretaria de direitos humanos nos municípios e por aí vai. Então, são vários temas que são investigados na pesquisa, é uma pesquisa bastante extensa e para a qual a gente conta com a ajuda, com a colaboração justamente das administrações municipais e da administração estadual. Aqui em Sergipe, geralmente, tudo corre muito bem, o IBGE é bem recebido por essas administrações e aí a gente consegue coletar e captar essas informações que a gente está divulgando desde a semana passada. De maneira mais pontual, o que foi observado em relação, por exemplo, ao investimento de recursos públicos nas entidades de terceiro setor, por exemplo, as ONGs, as organizações não governamentais? Olha, esse é um tema que a gente investiga não em termos de volume do que foi investido. A gente faz uma investigação para saber se houve repasse a entidades de terceiro setor. O que a gente percebe é que as entidades de terceiro setor são uma das principais parceiras das administrações municipais. quando a gente considera a questão de políticas públicas que são efetivadas e que são levadas a cabo em parceria com, seja com outro ente político, a União ou um governo estadual, seja com algum ente privado. E aí, nesse caso, o principal parceiro são justamente as entidades do terceiro setor. Isso nos chama a atenção para a questão também da importância da existência de estruturas de controle interno nos municípios, porque a gente sabe que esse caminho prefeitura, ou seja prefeitura, seja administração estadual, seja até administração federal, entidades do terceiro setor, entidades de assistência social, é um caminho que pode ter complicadores em termos justamente da utilização do recurso público, da destinação do recurso público, de saber se a entidade do terceiro setor, de assistência social, para qual esse recurso está sendo destinado, está fazendo a aplicação correta do recurso. E aí a gente vê que os dois temas casam, os dois temas da pesquisa casam. Então, se existe esse tipo de parceria, se existe esse tipo de ação conjunta, de administração pública municipal e entidade do terceiro setor, e ao mesmo tempo se existe estrutura de controle interno que observe esse tipo de interação e que olhe para esse tipo de interação para ver como esse recurso vem sendo utilizado, se vem sendo utilizado da maneira correta. De forma mais concisa, eu gostaria que você comentasse sobre o que a pesquisa apontou em relação a 51 municípios, seja de panos, que não tinha estrutura a contento relacionada à segurança pública. É, isso. Como eu comentei no começo, em geral a segurança pública, a gente diz que em termos de repartição, de competência, de divisão de competência, seria uma competência mais tipicamente atribuída à administração estadual. Então, a gente sabe que o governo do Estado, que o Estado de Sergipe, mantém aí as forças policiais, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, etc. Mas, com o tempo, vem se falando cada vez mais da municipalização da segurança pública. E a gente sabe que a boa parte das questões relacionadas à segurança pública, elas estão relacionadas a assuntos mais locais, mais de comunidade, mais relacionados ao micro, e não a questões maiores. E aí, o município tem um papel muito importante, porque é ele quem conhece essas nuances de cada município, de cada local que ele administra. E aí, a gente aqui, em Sergipe, a gente tem ainda, do total de 75 municípios, quer dizer, quase dois terços dos municípios, ainda não embarcaram, digamos assim, nessa nova onda de municipalização, tendência à municipalização da segurança pública. Então, nesses 51 municípios, você não tem uma estrutura interna na administração pública municipal que seja voltada especificamente à segurança pública. Ou seja, seja uma secretaria, seja um órgão vinculado a uma secretaria, ou seja um órgão vinculado ao próprio gabinete da chefia do Poder Executivo, você não tem essa estrutura. E aí, naturalmente, esse município precisa contar mais com a administração pública estadual. Já que não existe essa estrutura no município, em termos de ações voltadas para a segurança pública, ele fica mais dependente da administração pública estadual. Ok, Vinícius. A gente agradece. Essa pesquisa é importante, porque nesses 51 municípios onde carece essa estrutura para a segurança pública, os novos gestores, aqueles que tomaram posse, realmente começam a traçar e a pensar em diretrizes para justamente resolver essa problemática e dar mais atenção à segurança pública. Muito obrigada, Vinícius, por sua participação. Bom dia. Obrigado. Bom dia.